O meu insight de hoje é segurança e a participação dos condomínios. É de suma importância que você, síndico, faça com que os seus condomínios participem dos projetos de segurança do seu condomínio. Não adianta você, síndico, investir em recursos materiais, em recursos humanos, se o seu bem maior, que são seus condomínios, a sua guarita é o coração do seu condomínio. Ela deve ser fechada e, se possível, blindada. E o contato é só o estritamente necessário. Desta forma, o colaborador não vai desviar a sua atenção e colocar o condomínio em insegurança. Como o colaborador poderá interagir com a portaria? Através dos meios eletrônicos disponíveis, ou seja, interfone, telefone ou aplicativos. Agindo dessa maneira, o condomínio não vai tirar a atenção do colaborador ao seu fim maior, que é a segurança do condomínio. Fica a dica. Legenda Adriana Zanotto